Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal GeekWord E hoje eu troco para vocês aqui um vídeozinho bem pequeno mesmo galera, bem rapidão mesmo É sobre essa dica de jogo aqui, o Insurgens, que tá grátis na Steam, mano Tá grátis na Steam por pouco tempo, velho Então se você tá assistindo esse vídeo assim que eu postei, assim que eu postei esse vídeo aqui Eu postar, velho, você tá assistindo, vai lá, velho, entra no link Eu vou tá deixando o link do jogo da Steam, direto da Steam lá pra vocês estarem entrando na descrição do vídeo Pra vocês estarem indo lá e baixar Já tá aparecendo aqui pra mim jogar porque eu já baixei o jogo Mas caso você não tenha o jogo, quando você clicar aqui e entrar na página do jogo na Steam Vai tá pra você só, como posso dizer, colocar ele na sua biblioteca da Steam, beleza? Você não precisa baixar ele no jogo agora Você coloca ele na sua biblioteca lá, depois você baixa, com o tempo você baixa Agora tem que ser rápido, velho, porque tá dizendo aqui é por 48 horas contando de hoje, né, velho Que esse jogo tá grátis desde hoje, tem hoje e tem amanhã, beleza? Eu vou fazer rapidão aqui porque eu quero logo postar esse vídeo, velho Porque minha internet é devagar não, é aquela internet quase parando Então vai ser um vídeozinho bem pequenininho mesmo, beleza, galera? A galera falando aqui, tem muitas análises positivas do jogo O jogo tá aqui na Steam que tá mostrando que tá desde o dia 22 de janeiro de 2014, mano Eu não joguei esse game, eu vou fazer após esse vídeo aqui Vou ver se ainda posto, ainda hoje ou amanhã vai tá saindo uma gameplay desse jogo aqui Pra a gente tá conhecendo mais o jogo, beleza, galera? Eu vou... já vou encerrar o vídeo por aqui, mano Tá... tá... falei já a dica, tá aí, mano Corre lá e baixa, velho É um vídeozinho bem pequeno mesmo, mano Vai lá e baixa E não esquece, galera, não esquece, deixa seu gostei aí no vídeo, velho Deixa seu gostei aí no vídeo Compartilha com os amiguinhos A galerinha aí, você tá vendo aí já Compartilha com os amiguinhos pra galerinha tá baixando também, beleza? Corre lá, tá grátis por pouco tempo, velho Me suja isso É isso aí Quero agradecer a todos Até a próxima, galera Eu vou ficando por aqui Até a próxima E que a força esteja com vocês Se inscreve no canal se não for inscrito E ativa o sininho, beleza, velho? Valeu Fui! E aí